Esse aqui é o Felipe com o episódio número, deixa eu lembrar aqui Episódio número 11 de Prentcoaster com a segunda temporada com o nosso parque na Carino Esse era o último vídeo, tá galera? Tá aqui com o nosso parque na Carino com a segunda temporada de Prentcoaster Aí eu vou cair encerrando esse parque aqui nesse vídeo mesmo, tá? Aí depois se isso eu vou cair uma parada com o jogo aqui no canal, tá? Pra algum tempo Aí depois eu planeço a terceira temporada, tá? Porque que aí galera, eu com mais pouco espaço pra séries novas aqui no canal Eu tô pensando até que eu achei Minecraft de Playstation 4 pra vocês, tá? Que aqui eu posso até pôr uma risca se vocês quiserem Bom, estamos aqui Antes de que o outro, pra vocês já não perder o controle do parque Vou começar por aqui Certo Funcionário é o que vocês não precisam se preocupar por enquanto, tá? O que eu quero que me preocupar é o que isso aconteceu no último vídeo, tá? Que foi o fungalismo Certo 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 Precisa encerrar o parque nesse vídeo, galera Eu vou pôr mais coisas aqui, cara Tipos de alimentação Precisa encerrar o parque Mas vou pensar onde eu pôr Bom, eu tinha que contar com o rescalgante por aqui Então, eu acho que aqui pra aqui eu tinha que pôr ou pro galera Aqui eu vou ver o que posso colocar, galera Pôr um galera Pôr um galera Eu vou pôr aqui no que soube aqui Vou pôr Essa loja de pipica que foi o que a Ceci não colocou Certo Essa loja de pipica que é esse nosso amiguinho Só vou aumentar aqui o espalhado que tem ele Porque sabe o rico Acho que aqui até eu vou espalhar as lojas, galera Que esse negócio, afinal, coisa é assim que te comer, eu me refiro Só assim que a Ceci vai acabar encerrando essa série Só primeiro eu vou pôr banquinhos por aqui E mais câmera de segurança Aqui cabe, galera Vou pôr agora aqui umas lançonetes, galera Acho que aqui eu faço aqui personalizado Vou fazer uma aqui pra seu banheiro até Vou fazer uma aqui pra seu banheiro até Aqui a Ceci só começa com uma lojinha Aqui a Ceci só começa com uma lojinha Aqui a Ceci só começa com uma lojinha Aqui embaixo, fica erradão Aqui a Ceci só começa com uma lojinha Aqui a Ceci só começa com uma lojinha Aqui a Ceci só começa com uma lojinha A cosa de Salvez pôr Isso vai ser até grandes, cara Vai ser até prazer ascentilosas, tá galera? Galera, eu nem falei uma coisa para vocês, antes disso olhem com o caficano, mas bom, o que eu ia falar, dependente se eu conseguir, eu vou ver se consigo pensar aqui o parque na oficina na Steam para vocês, tá? Eu vou pensar por um motivo para vocês jogarem, tá? Vocês aí que querem o Planet Coaster, aí eu vou pensar o parque na oficina para vocês jogarem, tá? Acredito que eu só vou encerrando esse vídeo, acho que aí eu só faça isso, tá? Bom, galera, eu vou começar aqui com o Canco Primeiro socorro Primeiro socorro Primeiro socorro e banheiro ali é que eu coloco com Cosmic Code O que é isso? Ele gosta de me quebrou. Isso. E aqui eu acho que vou porra te comer. Aqui eu vou porra o pizza pen. 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 E ali que são aqui. Hot dog squad. 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 Tiki 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 tiki. Tiki tiki tiki. Pizza pen. Pizza pen. Pizza pen. Pizza pet. Pizza pen. primeiros socorros banheiro basicamente eu vou tentar uma decorada com coiça de natal porque assim fica meio que mais de lado padrão vc 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 a vc 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 Tchau, tchau. 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 Então aqui tá a galera. Aí só temos uma praça de alimentação no parque. Então é isso galera. Ficou encerrando com o vídeo por aqui. Foi isso com o nosso parque natalino que fizemos por aí tá galera. Então aí tá na hora de encerrar porque claro, o natal só passou. Então se gostaram desse vídeo deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Tchau.